Música Música Assim é o dedo E aí Olha só Olhança Comédia Com alho Sal Mais prática Comendimentos Eu quero fazer a mão. Música 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 Tchau. 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 Comecei o vídeo hoje lavando aqui fora, ó. Tá tudo limpinho já e já é tarde. Já vai dar três horas da tarde. Comecei hoje a faxina aqui, né? A organização aqui do lar, né? Depois que eu levei Larissa pra escola, né? Tava editando vídeo. Hoje é segunda-feira. Aí tava editando vídeo, subindo pro canal. Aí dei almoço pra ela, arrumei ela, levei, né? Aí que eu comecei a cuidar aqui, ó, as coisas agora. Três horas da tarde. Três horas não, quando eu comecei eram as duas horas, né? Aí lavei aqui os tapetes, ó. Esse daqui tá sujo, é do banheiro. Tá sujo assim, tá mais ou menos, né? Porque tá um pouco molhado, eu trouxe pra cá pra secar. Lavei, ó. Lavei na mão, bem facinho de lavar, muito bom de lavar, ó. E aquele outro joguinho lá do banheiro, que às vezes eu boto até pras cachorras dormir ali. Ali umas pimentas que eu tô secando, que eu trouxe lá de Maranhão, que eu gravei no último vlog aí pra vocês, ó. Aí deixei ele secando, vou já colocar a roupa no varal de chão, a máquina tá lavando. Aí tá assim, ó. Tá pingando aqui no chão, né? O tapete tá tudo molhado. E hoje o sol tá até bom, ó. Não sei mais tarde se vai chover. Aí ali, ó, é um pano de chão e uns paninhos de limpeza que eu lavei, esfreguei com a escova. E deixei mais um pouquinho ali dando mais uma corada ali, né? Pra poder... Coloquei sabão em pó e água sanitária. Deixei ele aí pra ficar mais clarinho. Meu chinelo de Larissa que eu lavei. Aí lavei tudo por aqui, ó. Não aguei as plantinhas, porque eu aguei cera. Lavei tudo aqui, ensaboei, né? Vocês viram? Tá até úmido ainda. Tá bem molhadinho. Eu não lavo porque tá muito calor. Aliás, eu não enxugo, né? Porque tá muito calor. Aí eu só puxei bem puxadinho, ó. Coloquei a água das cachorras naquela panela de ferro. A gente coloca lá porque pra Mia tem que ser assim, de ferro, viu? Porque ela come tudo. É de barra, é de plástico. Tudo que tem, ela come. E daí... Come não. Estraga, né? Aí eu coloco nessa panela a água pra ela. Agora eu vou trazer elas pra cá, que eu já limpei lá na frente. Antes dela sujar lá, fazer cocô, fazer xilá. Acabei de fazer essa mesma coisa aqui. Só não esfreguei, né? Porque lá não tava muito sujo. Só joguei água e puxei e passei o pano com o desinfetante. Aí eu vou colocar elas pra cá, antes que elas sujem lá. Aí tá tudo limpinho, ó. Faltou colocar o tapetinho aqui. Vou colocar um tapete. Esqueci. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que tá aqui dentro, né? Deixa eu colocar meu tripé mais pra cá. Vou mostrar pra vocês aqui. Como que tá, o que que eu vou fazer aqui na cozinha hoje. Olha só o tapete, olha que eu coloquei. Vou já colocar ali no canto, no outro canto. Acho que eu vou colocar lá atrás até eu ir faxinar a sala essa semana. Eu vou faxinar a sala. Daí eu vou colocar, né? Daí eu mostrei pra vocês, né? No último vlog aí. Aí eu coloco aqui com medo do Niclaus ficar arranhando. Acho que é bobagem, né? Porque ele vai ficar mais essa semana aqui. Vou colocar essa semana. Mas enfim, olha como estamos por aqui, tá? Só a bagunça. Isso aqui é pra me lavar. Daqui a pouco eu vou lavar. Aí eu vou lavar, secar, pra guardar na vasilha na geladeira. E aqui com as roupas que eu acabei de dobrar, né? Vou levar ela pra dentro. Pra guardar. As coisas lá do Maranhão ainda tá aqui ainda. Vou guardar também, ó. Isso aqui é um melão, ó, que eu comprei ontem. Eu saí, comprei ontem. Uma mão também. Daí eu vou lavar. Vou picar pra colocar nas vasilhinhas que eu comprei, ó. Que tá até aqui pra lavar. Ó. Aí eu vou colocar aqui nessa de baixo. E aí tem as louças ainda do almoço, ó. E do café, né? E... E é isso, gente. Daí agora eu vou dar uma organizada aqui. Vou lavar as louças. Vou limpar aqui as bancadas. Vou limpar aqui a mesa. O fogão não tá tão sujo, ó. Tá vendo? Porque eu limpei ontem à noite, né? Arrumei a cozinha. Isso aqui é o resto de comida do almoço. Eu já vou colocar na geladeira. Tirar e colocar na geladeira pra me lavar as panelas. E aí o fogão vou só passar um paninho. Tem só um pouquinho de sujeirinha de tapioca aqui, ó. E é isso, gente. Daí eu quero mostrar pra vocês, né? Umas comprinhas também. Que eu fiz numa loja de utilidade aqui. Essa semana, né? Antes de eu comprar esse tapete. Eu já tinha comprado. Aí eu tava deixando pra mostrar nos vlogs. Mas aí acabei que ontem eu mostrei esse tapete. Acabei esquecendo que tá aqui dentro da... Da... Do armário. Deixa eu pegar lá. E aí... Eu esqueci de mostrar junto com o tapete. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz também. Numa loja de utilidade aqui mesmo. Num bairro próximo aqui da minha... Deixa eu mostrar pra vocês, gente. As comprinhas, ó. Que eu fiz... Olha... Deixa eu começar aqui, ó. Com essas plantinhas, ó. Comprei essas plantinhas, tá vendo? É artificial, né? Que eu quero fazer uma decoração aqui na sala. E daí eu vou tá colocando. Falta comprar ainda os vasinhos que eu vou colocar elas. Na verdade, não é vaso. É aquelas xícaras, sabe? Aquelas xícaras. Que eu até tomo café... Tem umas que eu tomo café aqui. Umas branquinhas. Uma que eu decorei o banheiro. Aí eu vou dobrar pra colocar dentro. Daí eu vou falar... Vou mostrar pra vocês. Ainda vou comprar ainda. Que fica também numa loja aqui perto da minha... Aqui no meu bairro também. Ainda vou comprar lá. Porque era em outra loja. Não era nessa. Porque no meu bairro aqui tem bastante lojinhas, sabe? Utilidade. No meu bairro não, gente. No próximo. Esse meu bairro aqui não tem, né? No próximo, aqui perto, tem. Aí tem bastante lojinhas. Só que às vezes é meio cara as coisas. Sabe? Aí às vezes por isso que às vezes eu vou na vanco. Ou em outras mais longe. Mas aí essa daqui eu comprei lá que tava barato. Foi sempre alguma coisa, ó. Foi sempre alguma coisinha. Então foi isso aqui. Eu não lembro bem mais do preço. Aí as outras são essas duas lojinhas. Eu até já tenho esses dois organizadores. Que eu comprei pra me organizar, né? Nas compras do mês que eu fiz as compras. Organizar tudo direitinho. Aí tem essas duas. Eu já tenho duas transparentes, né? Mas aí às vezes eu coloco na geladeira. Essas daqui eu vou colocar acho que no armário, né? Com as coisas, ó. Com as pontas do mês pra me organizar. Serve pra colocar molho de tomate, né? Carne de leite, leite condensado. Fica bem legal pra tá organizando. Ficar bem organizadinho. E gente, comprei também essas outras aqui, ó. Maiorzinha, ó. Comprei quatro. Essas maiorzinhas, né? Dá pra colocar mais coisa, né? Cabe feijão, pé, cabe várias outras coisinhas, né? Então foi essas daqui, ó. As outras, né? Comprei quatro, assim, ó. Aí tinha preto, tinha outras cores, né? Mas eu prefiro branquinho. Eu gosto assim branquinho, ó. Aí foi essa, ó. O organizador, né? Eu comprei pra ele tá organizando as compras do mês. E gente, comprei também essa coisinha aqui, ó. Essa cestinha. Que eu vou fazer de fruteira ela. Ela é tipo uma fruteira. É uma cestinha, né? Você vai fazer várias coisas que quiser fazer nela, ó. Ela é tipo de bamboo, né? Mas é... Eu não sei falar esse negócio dela aqui, né? Esse... O que que é ela, né? Mas ela é bem bonita. Bem boa mesmo. E daí eu vou fazer ela de fruteira, tá bom? Aí eu vou estar decorando uma hora que a cozinha também. E daí eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu achei bem lindinho, ó. Né? E foi essa, gente, as compras. Foi só isso mesmo, tá? Que eu queria compartilhar aqui com vocês, né? E... Minhas compras, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. etus Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A senhora E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 No café da manhã Na hora que quiser Coloquei aqui, ó, na água sanitária, né? Aí coloquei até as folhinhas de hora Pra nobre aqui, ó Aí coloquei também aqui as rúculas E alfaz, ó, tudo junto Porque acabou que fica mais pouco Porque é o tanto que a gente pede, né? Aí eu tirei isso aqui tudo Não empresta, daí Eu coloquei tudo junto, ó Porque coube tudo aqui Aí tirei aqui esse filete Olha só, meninas Eu temperei aqui, né? O filete melusa, né? Com alho, sal e limão É isso daqui, ó Da Seara E aí, né? Eu dei uma pesquisada rápida Na internet, né? Diz que faz, né? Então eu vou fazer Só eu vou colocar lá pra assar, né? Segundo o que eu vi Fica bonitinho, douradinho, né? Não é aquele dourado, né? Como empanado, né? Pelo menos é mais saudável, né? Então eu vou colocar pra ver, né? Como é que vai ser Aí eu vou dar uma pinceladinha rápida Nela Passar mesmo aqui com guardanapo Com azeite Porque eu fico com medo de grudar Daí eu vou dar uma passadinha rápida Só pra prevenir Olha só, lá veio aqui a alface, a rucla Aí deu pouco, né? A alface, o pé era pequeno Aí eu coloquei tudo junto Aí eu coloquei um guardanapo embaixo Então alface, aí eu coloquei assim, ó Mas deu pouco, ó Deu só essa vasilhinha aqui De rucla e alface Que eu tirei já pra fazer pra janta também, né? E o pé era pouco, ó Fiz uma salada aqui Coloquei a hora pro nove junto Coloquei tomate É... A rucla, né? A alface E o pepino, né? Aí já tá pronta aqui a janta, ó Aqui é o coxá, né? Que vocês viram aí num vídeo anterior Ó, tá vendo? A cor dele não é muito bonita, né? Assim, é meio esquisito Mas é uma delícia, viu? Já tá prontinho Aí eu fiz uma quantidade boa Porque meus filhos gostam Meu marido pensou que era só eu e ele que gostavam O Cílio também gosta Aí estão comendo também, ó Aqui o feijão Aí aqui o arroz, ó Aí eu coloquei uma pimentinha de cheiro também Agora eu coloco pimenta de cheiro em tudo Em tudo quanto é comida Aí aqui é o peixe, ó Acaba que não rende nada, né? Acaba murchando e tudo Mas até que ficou bom, ó Tá vendo? E é isso, nossa janta, né? 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 Coloquei, meninas, as roupas agora, ó À noite aqui no varal, né? Porque vocês podem dizer, né? Mas por que que não deixa pra manhã, né? Mas aí eu já deixo aqui Aqui debaixo, né? Porque às vezes ainda vou recolher aqueles tapetes Ó, que eu coloquei lá E aquelas roupas... Nem mostrei pra vocês, né? Antes de acender a luz Eu tinha lavado as roupas de serviço E aí já tá seca Eu vou recolher Porque senão de noite chove Porque quase toda noite tá chovendo, né? E daí eu vou recolher elas Pra poder guardar E... Aliás, eu vou colocar lá de baixo Tá lá do... Na área gourmet Amanhã que eu vou dobrar e guardar Mas aí eu já coloquei logo Por quê? Porque amanhã já facilita pra mim, né? Porque a vida aqui em casa é corrida, gente Muito corrida Aí leva a Larissa pra escola Faz almoço Cuida de casa Nossa, não é... Não é fácil Aí grava vídeo Não é fácil, gente É bem... É bem corrido, sabe? Porque já facilita pra mim, né? Amanhã já tá aqui no varal Agora ficou só umas roupas íntimas aqui, ó Aí eu vou colocar daqui a pouco no varal Aliás, daqui a pouco não Já vou colocar também, né? No... Naquele negócio No varalzinho de que eu coloco as roupas íntimas Vou deixar ela de baixo Aí amanhã eu coloco no sol E é isso, né? Amanhã já facilita aqui, né? Amanhã... Ali é o lixo, ó Que eu tava lavando as verduras As coisas Tirei E é isso Porque a vida aqui é corrida, gente Acho que como toda dona de casa, né? Ainda vou arrumar a cozinha hoje Não sei se vou mostrar pra vocês, né? Porque amanhã eu levo a 4 horas da madrugada Pra rezar o Rosário Então eu quero que a cozinha já limpinha Fazer um cafezinho bem gostoso, né? Mas é isso Até amanhã Se Deus quiser, né? Nesse mesmo canal Como dizia o Charles E amanhã às 4 horas Nós... Nós se encontramos Tá bom? No café da manhã E amanhã às 4 horas Se inscreva no canal. 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 Aqui está tudo limpinho. Vou só passar um paninho mesmo. Aqui a pia também. Tem só a loucinha do café. Daí eu vou já lavar. Já vou guardar tudo. Essa daqui foi que eu lavei. Minha Nora lavou um bocado. Depois dá de jantar. Quando acabou tudo. Aí eu lavei esse resto aqui. Aí acabou tudo. Está tudo limpinho. Olha só o resto do cuscuz aqui. E é isso gente. Aí tem comida na geladeira para mim. Larissa hoje eu não vou fazer almoço. Vou só esquentar. E é isso. Agora eu vou limpar lá fora. Lá na frente da garagem. Aí depois eu vou botar a roupa no varal. E aí depois eu vou dar uma limpeza no banheiro. Está precisando. Vou dar uma arrumadinha também lá no meu quarto. Deixa eu logo mostrar para vocês lá. Vou só fazer uma limpeza e organização aqui no banheiro. Que hoje é terça-feira. Daí eu vou dar uma limpeza aqui. Passar um paninho com desinfetante. Aqui também no espelho. Aqui também no espelho. Eu vou passar um paninho com desinfetante. E aqui vou passar um paninho também. Aqui é o seixo de roupa. Olha o que você vê. Eu sabia que antes de onde vocês iram. Lá vou não roubar o seixo. Já está cheio. Aqui tem roupa de serviço. Todo dia eles colocam roupa de serviço. E ali também é uma coxa que a minha nora tirou da cama. É para isso que enche mais. Aí eu vou passar que eu vou lavar só aqueles que estão lá fora hoje. É assim gente. Roupa não falta. Aí eu vou dar uma limpezinha aqui no banheiro. Vou dar um desinfetante no box. Vou passar um paninho. Passar um paninho com desinfetante também aqui. Ó, com no vaso. Uma vassourinha dentro da gente. E é isso gente. Só dar uma limpezinha mesmo para manter, né? Eu vou lavar hoje não. Porque hoje é segunda-feira. Ele está limpo. Porque eu lavei. Deixa eu ver. Eu lavei acho que quinta ou sexta? Sexta-feira. Aí aqui no meu quarto eu vou... A Larissa já arrumou aqui a cama do jeito dela, né? Mas eu vou dar mais uma arrumada. Ela colocou até meus travesseiros lá que eu mandei ela arrumar a cama. Ela ajeitou. Aí eu vou só mesmo dar uma barrida aqui no quarto, né? Passar um paninho. E vou arrumar a cama. E quero arrumar aqui meu guarda-roupa, ó. Que está uma bagunça. Eu vou até mostrar para vocês que depois eu já vou direto. Meu guarda-roupa está uma bagunça. Só essa parte aqui, sabe? Olha aqui como que está, gente. Eu ajeito tudo direitinho, né? Bonitinho. Depois no dia-a-dia correria. Às vezes eu acabo fazendo essas bobagens assim, ó. As minhas gavetas aqui também de roupa, ó. Ai, deixa eu ver aqui. Está tudo bagunçado já, né? Que uma é só de shorts e outra de blusinhas e vestido. Aí já está tudo bagunçado. Já está tudo misturado. Aí eu quero organizar. Olha só como que está isso aqui. É uma vergonha, né? Mas é a realidade. Na hora que eu vou fazer caminhadas, eu estou com pressa. Aí eu vou só pegando. Na hora que eu vou sair, estou com pressa. Eu vou só pegando. E é assim, gente. É a realidade. Aí eu vou arrumar aqui também. E é isso, gente. Depois que eu levar ela na escola, que agora já são dez e meia, gente. Dez e meia. A hora passa rapidinho, né? Aí depois que eu levar ela na escola, é que eu vou estar limpando ali o quarto. Acabei de arrumar aqui a sala. O Niclau está ali brincando com o brinquedinho, ó. Eu achei o brinquedinho dele. Estava debaixo do sofá. Porque eu fico só passando aspirador, né? Daí eu não puxo o sofá todo dia. Aí agora eu varrei a casa com a vassoura. Puxei bem o sofá. Estava lá atrás. Que ele gosta daquele ali, ó. Olha o que ele faz sem tapete, tá vendo? Por isso que eu estou morrendo de medo. Ele mexer com o outro. Olha lá. Ele gosta daquele ali, que é tipo uma peninha. Né, Niclau? Agora esse daqui que eu comprei, ele não está gostando muito, não. Vai já para debaixo do sofá de novo o brinquedo. Mas ele é muito fofo, gente. Olha só, olha só. Que graça. Eu não aguento, meu Deus. Que gracinha, gente. Olha a bagunça que ele faz, tá vendo? Ele adora esse daí. Ai, meu Deus do céu. Esse gato, gente, meu filho pegou. Era doação. Então, ele viu no Facebook, né? Que estava doando o gato. Lá tem um negócio, um lugar lá que eles doam pelo Facebook, né? Quem quer adotar os gatos. Gato, cachorro, tudo enquanto, né? Aí ele viu no Facebook. Estava dando para adoção, né? Daí ele pegou ele bem pequenininho. E daí foi lá pegar na casa da pessoa. Entrou em contato pelo Facebook, vocês acreditam? Olha só. Olha lá o jeito dele. Olha, oi, a gente do céu. E daí ele pegou, gente, para ele. Ele gosta muito mais dele. Olha, olha, olha. Vou dar uma limpezinha aqui no banheiro agora, né? Daí eu vou usar esse restinho aqui, ó. Desse desinfetante uau. E daí eu vou limpar aqui. Vou passar um paninho aqui na pia, ó. Com esse paninho, com o desinfetante, né? E no vaso eu vou colocar sabão em pó. Meu detergente acabou. Vou ter que dar um pulinho no supermercado. Então, vou ligar para o Mário trazer quando ele vier. Aí eu vou colocar um pouquinho de sabão em pó dentro do vaso. Para poder dar uma, né? Dar uma esfregadinha com a vassoura. E vou botar um pouquinho também na bucha. Aqui, só para passar aqui dentro. Aí, meninos, ó. A samambaia, né? Eu vou levar ela lá para fora, ó. Porque, além de espirrar nela aqui. Porque ela é bem grande. Ela espirra creme dental, ó. Tá vendo? E aí tem umas folhinhas, ó. Que tá meio amuchando, tá vendo? Ó, também amarelinha. Aí eu não sei. Eu acho que a pequena tá gostando muito daqui, né? Daí eu vou levar ela lá para fora. Antes que ela fique feia. Que ela se estrague, né? Aí eu vou ver onde que eu vou colocar ela lá fora. E pendurar. Acho que ela não tá gostando daqui, não. E aí E aí E aí E aí E eu não sei o que é isso, mas eu ainda não amo você como eu falo E eu não sei o que é isso, mas eu ainda não sei o que é isso Eu não sei o que é isso, mas eu ainda não sei o que é isso E eu não sei o que é isso Tchau. Fiz a manutenção aqui no banheiro, meninas, ó. Ficou bem limpinho. Limpei aqui o espelho, que tava bem sujo. Tô com o cabelo todo amarradinho mesmo, gente, porque o calor aqui tá um pra cada um. Tá bem quente aqui, tá muito calor. Aí coloquei, gente, ó, o bambuzinho aqui, né, que tava lá na cozinha. Aí eu coloquei aqui, eu achei que ficou bem legal. Se fosse num vaso branco, ia ficar maravilhoso, né? Mas aí eu vou deixar ele aqui, depois eu arrumo outro lá pra cozinha e assim eu vou fazendo, ó. Eu achei que ficou bem bonitinho, ó. O que vocês acharam? O bambu eu sei que com certeza vai ficar bom aqui. Ele fica bom em qualquer ambiente, né, dentro de casa. Aí, ó, passei o desinfetante no chão também, o resto que tinha, né, passei um paninho. Aí o tapetinho de lá tá no sol de novo. Quarta do dia eu boto ele no sol, porque é o que mais molha, né, Larissa banhou agora há pouco também. Aí molhou. Passei a vassoura dentro do vaso também, né, com desinfetante. Aí tá tudo limpinho, ó. Limpei aqui a pia, passei a bucha, né, com sabão. Tudo bem limpinho e cheiroso. Agora eu vou limpar lá o quarto, com a cara e a coragem. Bom, meus amores, e agora, né, eu vou mandar uns beijinhos aqui pra umas lindonas, né, que sempre estão aqui comigo. Vou limpar meu quarto e vou aproveitar já. Mandar aqui um grande beijo, né, com as lindonas, que sempre estão aqui comigo, né, nos comentários, me ajudando, dando aquela força, né. É a Elia Mara, né, ela falou que o esposo dela também assiste, a filha dela. Um beijo pra você, minha linda, toda a sua família, que Deus abençoe, tá bom? A outra também é a Andréia Astriato, parece, gente. Eu não sei se eu tô falando direito, mas ela vai saber quem é. Sandra Araújo, eu acho que eu já falei, né, gente. Tem uma outra lindona aqui, que só tá o arroba gi8980, sabe, não tem o nome certo, mas sempre ela tá aqui também comigo. É o arroba gi8980, sempre ela tá aqui comigo também. Tem a Ivonete, um grande abraço, minha linda, a Ivonete é minha conterrânea lá do Ceará, gente. Nossa, vocês são maravilhosas, gente. Muito obrigada por todos vocês mesmo, vocês são maravilhosas. A Sandra Araújo, eu acho que eu já falei, né, gente, porque eu tô olhando aqui, né, no celular da Larissa. E a Lucimara Marques também, um grande beijo, minha linda. Eu não sei nem se eu já falei, né, tem a Vânia de Jesus, Vânia de Jesus também. Deus abençoe mesmo vocês, eu não sei nem como agradecer a todos vocês por todo o carinho, vocês são demais, maravilhosos. Sempre estão aqui nos comentários comigo, tá bom? Deus abençoe, assim, tudo que vocês planejar, desejar na vida de vocês. Que se for da vontade de Deus, que Deus conceda vocês, né, se for pro bem de vocês, né, que Deus dê tudo em dobro que vocês fazem pra mim aqui, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a todos vocês, tá bom, meus amores? Tem também a Daniela Máximo, né, que sempre tá aqui comigo também, essa lindona, maravilhosa. Um grande beijo, minha linda, Deus abençoe por todo o carinho, tá bom? Que sempre está aqui comigo. Olha só, meninas, vou limpar aqui o quarto agora e ó o folgado, né, que já tá. Sai daí folgado, vou começar limpando as gavetas, né, porque daí já joga aqui em cima da cama já, depois que eu vou arrumar a cama, passar um paninho e barrer o quarto, passar um paninho, né? Tchau. 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 Tchau, tchau. E aí, meninas, a limpeza aqui no quarto, né, graças a Deus, a limpeza, a organização, ó, tá tudo limpinho, tirei a poeira, né, varri, arrumei a cama, né, aí tirei a poeira, arrumei aqui a cama de Larissa também, que ela tinha arrumado, mas não tinha arrumado direito, tirei pó, ficou tudo limpinho, né, limpei aqui o guarda-roupa, aí eu vou mostrar pra vocês como é que ficou aqui a gaveta. As gavetas, ó, aqui é o lado do meu esposo, né, as roupas dele, aqui é camiseta, shorts, só que ainda tem lá no varal, né, tem umas roupas dobradas lá na hora gourmet, tem no varal de chão, aí aqui a parte dele, ó, a parte dele tá mais organizada do que a minha, ó, aquela lá é a mãe e o pai dele, ó, que faleceram, aí ele deixa lá. A unha dele até que tá organizada, agora a minha tava uma bagunça só, né, vocês viram, tava o lixão, né, aí eu arrumei aqui do jeito que dava, do jeito que deu, né, que eu preciso comprar organizador pra poder colocar as coisinhas, né, aqui são meus esmaltes, as minhas coisas, fazer unha, E ali é um organizador também com as bagunças que tem ali, ali é o godão, aqui é a pasta de, uma pasta que vem com coisa de médico, né, exame, alguma coisa assim. E ficou assim, gente, aqui meus batons, aqui umas joinha, joinha de jateria, aqui meus perfumes, creme, e é isso, gente, aí a gaveta ficou assim também, ó, ainda tem também roupa, tá faltando bastante short aqui, lá no varal, né, aqui são roupa de dormir, pijama, ó, ficou assim, gente, eu tô morrendo de calor, não vejo a hora de terminar, Eu confesso pra vocês de gravar aqui o vídeo pra não tomar um banho, descansar, porque eu tô morta de calor, o tempo tá muito bafado, parece que vai chover, sabe? Aí aqui, ó, é das camisetas, ó, aqui é um negócio que amarra no short, sabe, aquele cintinho, é aqui do meu macacão, tem dois, aí eu não gosto, eu tiro, deixo aqui, uma hora dá vontade de colocar, aqui são de camiseta, ó. Aí essa de baixo eu não arrumei, porque é só de roupa de frio, ó, só tem essas duas calças que às vezes eu uso, deixo em cima, mas o resto é só de frio, aí tá organizado, que eu não mexo. E aqui é os calçados, né, tá mais ou menos, mas esses dias eu arrumei, qualquer hora eu arrumo de novo. Bom, meus amores, e é isso, né, tô aqui, ó, brilhante, tanto, de tão suada que eu tô, né, vocês tão vendo aqui, ó. Daí eu vou tomar um banho pra tirar esses óculos aqui, que, nossa, é que sou, né, gente? Vou já tomar o banho e descansar um pouquinho, né, vou tomar um banho e descansar um pouquinho, agora vai dar, acho que são duas e meia da tarde. Tô aqui tomando água, ó, acho que eu tô brilhando aqui de tanto calor, tá abafado demais, nossa, não fez a hora de chover. Aí hoje, se não chover, a gente vai pra caminhada mesmo, e o espaço também vai comigo. Meu esposo quer ir comigo também agora caminhar, disse que vai caminhar, né, ontem eu tava saindo de caminhada, ele falou, espera que eu vou também, né, mas primeiro ele ia pegar a água, e aí eu com medo da chuva, né, se chover não dá tempo, eu fui logo, aí eu falei assim, amanhã você vai, aí hoje ele disse que vai comigo, vai passar a caminhar comigo, né, vamos ver. Aí eu vou descansar um pouquinho, quando ele chegar, a gente vai pra caminhar, quando chegar, fazer janta, e é assim, gente, a vida é dona de casa, né, mas enfim. Meus amores, vou finalizando aqui com vocês, né, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog de hoje, né, esse vlog Realzão é dona de casa, né, mostrei aí dois dias aqui na, da minha, da minha lida aqui na minha casa, né, como eu organizo, arrumo minha casinha. Muito, muito obrigada a todos vocês, tá bom, pela companhia, por deixar o like, não se esqueça de se inscrever no canal, se você for novo ou nova por aqui, tá bom, venha fazer parte aqui do meu cantinho, que eu vou ficar assim, muito feliz, tá bom, em ter vocês aqui com a gente, tá bom, e ativar o sininho das notificações, que daí vocês vão receber todos os conteúdos que eu colocar, né, no canal, tá bom, meus amores. Me sigam também lá no Instagram, que sempre o link do Instagram tá na descrição do vídeo, tá bom? Vão lá também, que sempre eu posto fotinha da casa, das cachorrinhas, do gatinho, do meu filho, que agora tá passando tempo aqui comigo, né, e é isso, meus amores, receitinha, né, às vezes eu gravo a minha janta, e outras coisitas a mais, né, às vezes eu saio, vou pra alguma loja de utilidade, gravo um pouquinho também, posto no Instagram, tá bom? Mas, muito obrigada, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!